Lamba Sai Ela é muito doida E na cama é totalmente desbloqueada Eu já falei Vou me casar com você Eu já falei Vou me casar com você Eu já falei Vem mulher, vai mulher, vem mulher Colombiana 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 Vem Colomba, vem Colomba Ficando pra mim na cama Vem Colomba, vem Colomba Ficando pra mim na cama Vem Colomba, vem Colomba Ficando Olê, olê O cafajeste da lambada chegou, bebê Com uma mulher dessa E um copo d'água Eu faço o mês todinho, bebê E ela é toda tirada Só vejo ela no frevo, no reggae ou balada Gosta de beber cachaça E na cama é totalmente desbloqueada Eu já falei Vou me casar com você Eu já falei Vou me casar com você Eita mulher Eita mulher Eita mulher Oi, ué Colombiana 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 Vem Colomba, vem Colomba Ficando pra mim na cama Vem Colomba, vem Colomba Eita mulher Vem Colombiana A culpa é de Ricardo e Rafael Moura Vem Colombiana Vem Colombiana Anxia Outro Vem e o Vem Colombiana ии skeletons S Pack Eita creature Ex 힘 Dima Eita S